Iniciando aqui o meu trabalho com a primeira tonalidade de azul. Eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Venho na primeira das correntinhas e fecho com um ponto baixíssimo. Formei assim uma argolinha. Uma, duas, três correntinhas e laço. Faço em seguida um ponto alto dentro da minha argolinha. Tenho dois pontos altos juntos. Uma correntinha. Em seguida, dentro da argolinha, mais dois pontos altos. Um e dois. Uma correntinha. Dentro da argolinha, eu vou fazer mais dois pontos altos. Um e dois. Já tenho três grupinhos de dois pontos altos, separados por uma correntinha. Eu vou fazer até ter um total de seis grupinhos. Fecho na terceira correntinha, vou cortar o meu barbante para arrematá-lo, porque a próxima carreira eu já vou fazer em outro tom de azul. Eu já amarrei o meu barbante aqui, ó. Naquele espaço de uma correntinha entre os grupinhos de dois pontos. Aqui onde eu amarrei, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto. No mesmo espaço, eu vou fazer mais um ponto alto. Fiquei assim com dois pontos altos. Faço duas correntinhas e laço. Ainda no mesmo espaço, eu vou fazer mais dois pontos altos. Lise, tá atrapalhando. Eu fiz, então, aqui dentro do meu espacinho, um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Laço, venho pro próximo espaço de uma correntinha, onde eu vou repetir o leque. Vou fazer dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. Um e dois. Eu vou terminar a minha carreira. Em cada espaço, fazendo um leque, fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha e retorno. Finalizei a carreira. Agora, eu faço um ponto baixíssimo sobre o próximo ponto alto. E um ponto baixíssimo para vir dentro do meu leque. Uma, duas, três correntinhas e laço. Aqui dentro do meu leque, eu vou reproduzir mais seis pontos altos. Contando com as correntinhas, eu vou ter um total de sete pontos altos. Então, eu já tenho três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Sete pontos altos, contando com as correntinhas. Laço. Venho dentro do próximo leque e trabalho novamente sete pontos altos. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. E vou dar a volta completa dessa forma. Em cada espaço dentro dos leques, sete pontos altos. Eu terminei a carreira. Eu cortei o meu barbante para arrematá-lo. Porque a próxima carreirinha aqui, eu já vou fazer em um azul mais escuro. Aqui, eu já estou usando o azul royal. Amarrei no primeiro ponto de um grupinho de sete pontos. E aqui, eu vou fazer uma correntinha. Volto no mesmo ponto de base. E vou fazer um ponto baixo. No ponto alto seguinte, aqui do meu grupinho de sete, eu vou fazer o meu segundo ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o meu terceiro ponto baixo. No próximo, eu vou fazer o meu quarto ponto baixo. Eu já estou aqui trabalhando sobre as pontinhas do barbante para ajudando no arremate. Não, Lizzie. O quinto ponto baixo. O sexto ponto baixo. E o sétimo ponto baixo. Eu fiz um ponto baixo para cada ponto alto de base. Agora, eu vou fazer um ponto baixo alongado. Eu vou vir aqui, ó. Entre aqueles pontos que formavam o meu leque. Eu vou introduzir a minha agulha passando por entre eles. E vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixo alongado. Dessa forma. Vou fazer aqui na próxima pétala novamente. Um ponto baixo para cada ponto de base. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. E sete. Venho aqui embaixo, entre aqueles pontos que formavam o meu leque. Passo a minha agulha e puxo uma laçada. E faço um ponto alongado. Fazendo esses pontos alongados entre os leques. E fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou concluir a minha carreira. Fecho com ponto baixíssimo. Corto meu barbante para arrematá-lo. Porque a próxima carreira eu já vou trabalhar em branco. Finalizei a carreira, cortei o meu barbante e já amarrei o branco. Eu amarrei no primeiro ponto baixo daqueles sete que contornam a minha pétala. E aqui onde eu amarrei, eu já vou subir uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. No ponto seguinte, o segundo ponto alto. No ponto seguinte, o terceiro ponto alto. No ponto seguinte, o quarto ponto alto. Aqui é o meu quarto ponto daqueles sete que formam a minha pétala. Então, eu vou fazer uma correntinha. E no mesmo ponto, eu vou fazer mais um ponto alto. Laço e vou fazer mais três pontos até terminar a minha pétala. Um, dois e três. Agora, eu faço um ponto alto sobre aquele meu ponto baixo alongado. E vou pra próxima pétala. Trabalho o primeiro ponto fazendo um ponto alto. Trabalho o segundo ponto fazendo um ponto alto. Trabalho o terceiro ponto fazendo um ponto alto. No quarto ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e mais um ponto alto. E agora, um ponto alto pra cada ponto de base para encerrar a minha pétala. Vou fazer assim até terminar a minha carreira. Fecho com ponto baixíssimo e o meu square em hexágono vai estar pronto. Eu já retorno com vocês. Eu concluí a carreira. Eu cortei o meu barbante pra poder arrematar. E o meu square em hexágono já está pronto. Dá pra vocês utilizarem restinhos de linha que fica perfeito. E assim, a gente tem um aproveitamento das nossas linhas. A quantidade de peças que vocês vão confeccionar depende aí do tamanho do tapete ou da peça que vocês forem reproduzir. Eu vou produzir todas as que eu preciso pra produzir o meu modelo. E já volto com vocês pra mostrar como prender uma na outra. Após concluir a quantidade de square, vocês devem ajeitar. Ver como vocês vão fazer o tapete, tá? O meu, por exemplo, eu vou fazer dessa forma. Ele também pode ser em formato circular. Vocês podem dar a forma que preferir, tá? Eu mostrando aqui pra vocês como será o formato do meu. E agora, eu vou trazer pra vocês como fazer a união das peças, tá bem? Então, agora eu já vou voltar com vocês para unirmos elas. Existem várias formas de fazer essa união. Eu vou mostrar uma delas pra vocês agora. Eu tenho outros trabalhos em square aqui no canal, onde eu mostro união de outras formas diferentes, tá? Eu sempre gosto de ver como ele vai ficar pra eu não pegar a peça errada, não trabalhar de maneira errada. Vou começar unindo essas duas peças. Eu vou pegar essa e vou deixar o lado avesso pra fora. Vou pegar essa e vou deixar também o lado avesso pra fora. Agora, eu vou utilizar o mesmo barbante da última carreira. Vou vir aqui na minha correntinha de espaço. Aqui, ó, tá? E nela, eu vou na laçada de fora. Introduzir aqui e vou amarrar aqui, tá? Pegando a laçada de fora apenas. E na outra peça, também lá na correntinha, também na laçada de fora, é onde eu vou trabalhar. Vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, eu vou vir sobre o primeiro ponto. Laçada de fora. E na peça seguinte, a laçada de fora. Um ponto baixíssimo. Na outra peça, na outra, desculpa, no outro ponto. Laçada de fora e laçada de fora. E faço um ponto baixíssimo. Próximo ponto. Laçada de fora e a laçada de fora. Ponto baixíssimo. Próximo ponto. Laçada de fora e a de fora. É bem simples a maneira de trabalhar. Basta ir pondo as peças no formato desejado e ir fazendo essa união. Vou abrir pra vocês verem como fica. E vai ficando dessa forma. Bem juntinho, bem certinho. E super fixo. Eu vou unir todas elas e volto pra vocês verem o trabalho já pronto. Prontinho. Nosso tapete já está pronto. Unido todos os squares, ó, os hexágonos. Fica perfeito. Fica bem justinho e eles não se soltam, tá? Podem fazer a união formando o desenho como vocês preferirem. Na quantidade necessária pro tamanho da peça de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Acompanhado com facilidade. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.